Ei, vai ser bem legal, você vai querer gritar, Bebe! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos no Laugh Out Loud Kids Club em Ontario, Califórnia! Haha, isso vai ser incrível, venha! Uau! Uau, olha este lugar! É tão colorido, venha! Bem-vindo ao Laugh Kids Club! Oh, venha! Obrigado! Uau, que legal! Uau, é tão colorido! A primeira coisa que temos que fazer é tirar os tênis, ok? Vamos lá! Ok, um tênis! E? Dois tênis! Um, dois! Agora vamos! Haha, uau! Ui! Venha! Uau! Olha quantas bolinhas! Ui! Uau! Uau! Ok, esta bola é da cor azul! Esta aqui é da cor branca! Esta bolinha é da cor verde! Hum, esta aqui é da cor laranja! E esta bola é da cor vermelha! E a última cor é a cor amarela! Uhu! Uau! Olha isso! Espalhando as bolinhas! Uau! Uau! Hahaha! Ei! Um animal! Você sabe que animal é este? É! É um golfinho! Uhu! 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 Este animal é um caranguejo! Uhu! Vamos imitar um caranguejo! Uhu! Uhu! Um outro animal! Este animal fica na água, mas também na terra! E ele se chama crocodilo! Uau! Uhu! Certo! Eu vou pular em cima dele! Uhu! Ok! Lá vou eu! Uau! Ok! Venha! Uhu! Ei! Uau, olha só isso, mais bolinhas aqui, ok, saca só, ok, eu vou colocar as bolinhas aqui e elas serão jogadas pra cima, pronto, 3, 2, 1, Ok, eu peguei 3 bolinhas roxas, 1, 2, 3, e eu vou arremessar elas com isso, ok, tome cuidado, certo, lá vai, certo, peguei você, uau, olha só, uau, tem uma cesta ali com muitas bolinhas, você viu, olha, ok, vamos colocar mais algumas lá e depois soltar todas, certo, se prepare, Uau, venha, uau, um escorregador, uau, este aqui é da cor verde, e este outro aqui é da cor amarela! Vamos subir ali, ok? Venha! Uou, olha só quantas cores! Isso aqui é amarelo! Este é azul! Tem um verde aqui, um marrom aqui, e este aqui é azul claro! Vamos até ali! Nós estamos bem alto! Uou, olha, olhe pela rede! Uou, viu? Estamos no alto! Haha, olá! Haha, estamos bem no alto! E vamos em frente! O escorregador deve estar logo ali! Uou! Olha, tem umas formas aqui! Mas não vamos por aqui, acho que é o caminho errado! Mas olha, tem um triângulo, haha, tem um círculo, haha, aqui tem um quadrado, e... e... e tem até um hexágono! Uou! Haha, ok? Vamos voltar aqui, ok? Certo! Acho que é este o caminho! Ok, nós estamos quase no topo do escorregador Ele está bem ali Aqui estamos Ok, eu vou pelo lado amarelo E você vai pelo lado verde Está bem, ok? Ok Prepare-se Pronto? 3, 2, 1, já! Bom trabalho! Olha este balanço! Você está vendo? Ok, vamos por ali Uau, tem várias formas de 3D aqui Uau, olha só isso Uau, um triângulo? Não, aqui, coloca aqui Ok, vamos por o triângulo aqui, certo? Não, não, aqui, esse primeiro Ok Depois esse Uau, olha só essa obra de arte Uau, bom trabalho! O que mais podemos colocar aqui? Aqui esse Uau, ok E que tal este aqui? Ah, não! É? Você é bobinho É, você também é Ok Ah, não, você que é E que tal estes? Uau! 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 Eu tropecei Ok Ok, lá vou eu Tchauzinho Tchau Tchau Uau! Saca só isso? Ok Parece que temos Três cilindros Ah, cilindro! Ok Espere Um é mais alto É, este aqui Este aqui é médio E este aqui é mais baixo Que legal! Uau! Este é enorme, como você é forte! Onde você vai colocar ele? Uau! Sim, saca só! Uau! Uau! É! É! Olha pra mim Bom trabalho! Olha pra mim Certo Quem quer derrubar tudo? Uau! Bibi, vem aqui! Uau! Saca só isso? Uau! Bibi, olha! Uau! 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 Quantas bolinhas! Uau! 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 Uma bolinha amarela? Uau! 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 Uma bola verde? Uau! 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 E uma bolinha azul? Uau! Bola azul! Espere um pouco! O que é aquilo? É o escorregador! O que é? O escorregador! Uau! Um escorregador! Não dá pra saber! Ok, eu vou descer por ele! Eu quero ir! Eu quero ir também! Certo! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Um, dois, três, show! Vamos até ali! Saca só isso? É pra tirar fotos! Saca só a minha pose! Vamos tirar uma foto? Sim! Ok! Faça uma pose bem bonita! Olha o Blippi! Não! Espera! Eu quero ir lá! Olha o Blippi! Uau! Uau! Cuidado! Uau! O Blippi! Uau! 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 Isso é legal! Foi muito divertido brincar no Laugh Out Loud Kids Club em Ontario, Califórnia! Então, tchauzinho! Uau! 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 E eu estou muito animado! Porque hoje eu estou pronto para mexer o meu corpo e praticar alguns exercícios! Vamos lá! Uau! Este lugar é muito legal! E eu estou pronto para me mexer! Uau! Venha! Vamos lá! Uau! Veja! É um portão! E aqui nós temos que tirar os tênis para entrar. Então, aqui está um tênis, dois tênis. Eu gosto de usar tênis quando brinco ao ar livre. Mas hoje eu vou tirá-los, porque vamos brincar lá dentro. Lá vamos nós! Uau! Venha! Tem muitas coisas legais aqui! Mas primeiro eu vou correr um pouco por aí. Porque é muito importante se aquecer. Então lá vou eu! Uau! Ei, se você estiver em casa e tiver algum espaço ao redor, você pode correr também. Vamos lá! Dessa vez eu vou usar um espaço bem pequeno. Pronto? É isso aí! Não é bom sentir o coração batendo forte? Fiquei cansado. Certo, é hora de brincar. Olha para mim, estou pulando. Ok. Aqui. Vamos nos alongar juntos. Certo? Vamos ficar aqui. E na sua casa? Agora que você já se aqueceu, correndo e pulando, podemos nos alongar. Oh! Yep! Está sentindo sua perna esticando? E seus músculos um pouco tensos? Por isso é bom alongar. Oh! Isso faz muito bem para as pernas. Ok, agora as costas. Oh! É! Haha! Você está fazendo também! Bom trabalho! Oh! Ok, agora podemos continuar brincando. Uh! Ui! 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 Uou! Haha! Lá vamos nós! Ah! Haha! Aí, bom eu! Uou! Uou! Ei! Quando eu fui ali, vi algo muito legal. Venha! Tenho um espaço grande aqui, para nós fazermos algumas flexões juntos. Você quer fazer flexões comigo? Ok! É assim que fazemos flexões. Primeiro, fique de joelhos. E depois, vamos empurrar o chão com nossas mãos e braços. E isso vai nos deixar bem fortes aqui em cima. Pronto? Você conseguiu? É isso aí! Bom trabalho! Ok, agora vamos fazer de novo. Mas, não apoiados nos joelhos. Ok? Pronto? Fique apoiado nos pés. Uou! É! Uou! Haha! Bom trabalho! Você gosta de fazer exercícios? Hum! Eu também! É muito divertido! E me faz sentir tão bem! Além de ajudar a ter uma vida mais saudável! E aí, você viu o que eu fiz? Sim! Eu estou dançando! Uu! 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 Haha! Dançar é outra forma de se exercitar. Você gosta de dançar? Oh! Está ouvindo a música? É lenta e relaxante. Quer dançar comigo? Agora começou uma música bem rápida! Uhul! Sim! Você dança muito bem! Haha! Ah! Uhul! Agora que já dançamos bastante, encontrei algo bem legal! Venha aqui ver! É um escorregador e uma casa inflável! E aqui nós podemos pular bastante! Você quer pular comigo? Ok! Vamos ligar o ar! Quando encher, podemos começar a pular! Ok? Vamos lá! Ho 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 ho! Sim! Haha! Agora, nós podemos entrar e pular! Uhul! Assim! Haha! Então, quando eu começar a pular, você vai pular comigo? Sim! Ok, lá vou eu! Estou parecendo um sapo! Ribbit! 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 Quais outros animais que pulam que você conhece? Cangurus! Haha! Eu adoro imitar cangurus! Ok, lá vou eu! Uau! Uau! Haha! Pulando como sapos! Antílopes! Cangurus! Haha! É assim que se faz! Haha! Uhuu! Haha! Hehehe! Uau! Isso se chama afundo! Uau! Viu? Você coloca uma perna na frente! Pode tentar! E aí, você abaixa a perna de trás e encosta o joelho no chão! Um! Depois é só trazer a perna de trás para frente! Assim! Haha! Nós fizemos um afundo! Vamos lá! Dois! Três! Quatro! Cinco! Está sentindo suas pernas queimando? Uhuu! 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 Ok! Agora, vamos pegar estes caminhões de bombeiros e fazer afundos com eles! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Haha! Eu adoro fazer afundo! Uhuu! E adoro dançar! Uhuu! E adoro aprender com você! Uhuu! Sabe do que mais eu gosto? Eu gosto de engatinhar! Uhuu! Sim! Vamos lá! Engatinhar é outra boa forma de se exercitar! Uhuu! 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 Você consegue me ver? He hei! Uhuu! He hei! Uhuu! Uhuu! Quais outros animais que engatinham? Uhuu! Uhuu! Sim! Muitos deles! Uhuu! Como os tamanduás! Uhuu! 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 Você sabe o que eles comem? Uhuu! 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 Você já tentou pegar alguma coisa do chão? Mas não conseguiu... alcançar? Uhuu! 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 Já sei! Podemos fazer agachamentos juntos! Uhuu! 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 É só você dobrar as pernas... com as costas retas... e você pode abaixar e pegar alguma coisa! Ok? Vamos ver! Eu vou colocar isso... bem aqui... e fazer um agachamento! Lá vou eu! Uhuu! Sim! Bom trabalho! E você pode fazer isso para se exercitar... sem ter que segurar nada! Assim! Uhuu! 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 É! Você está fazendo? Ok! Vamos fazer dez vezes juntos! Ok! Começando no zero! Agora você já sabe como fazer um agachamento! Pronto! Vai queimar! Lá vamos nós! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete Oito Nove Dez Suas pernas estão doendo? Sim! Bom trabalho! Vamos brincar mais! Foi muito legal brincar no Ames Playground em Pasadena do Sul, Califórnia E foi muito interessante aprender sobre movimentos E exercícios Estamos mais fortes agora! Bom trabalho! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir outros vídeos meus Tudo o que você precisa fazer é pesquisar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? Pronto! B-L-I-P-P-I Blippi! É isso aí! Bem, até a próxima! Tchauzinho! Uau! Veja só onde estamos! Estamos no Giggle Jungle! Venha! Ei! Ei! Uau! Veja como este lugar é colorido! Uh! Olha! É a cor branca... Azul... E verde... E verde... Oh! Oh! Soca só aquilo! Uau! O que é isso? Isso é tão legal! Sim, pode subir, amiguinho! Ui! Uou, veja! É da cor verde! Uou! 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 Tem outro ali! Ui! Ups, foi mal, amiguinho! Ui! Sério? Que legal! Certo? Uou! 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 Esta é a cor rosa e esta é a cor verde! O que é isso aqui? Venha! Uou! O que é isso aqui? Uou! Ok, minha vez! Uou! 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 A almofada é a almofada é da cor laranja e esta aqui é da cor azul! Uou! Olha, igual a minha camisa! Venha! Uou! golfinhos! Uou! Golfinhos! Uou! Golfinhos! Um golfinho verde? Sim! Um golfinho verde! E olha este aqui! Um golfinho rosa! E um golfinho azul! Uhul! Uou! Vem comigo! Vamos! Ok, pode ir Uau! Uau! Saca só aquilo Uau! Ok, vou entrar Ok Uau! Veja só quantas bexigas Uau! Sim! Uau! Sim, uau! Olha essa bexiga É da cor vermelha E esta aqui é da cor azul Viu a cor azul? E a cor verde Uau! Uau! E esta é da cor rosa Uau! Uau! É muito divertido brincar aqui Ok, vamos por aqui Sim, todo mundo por aqui Certo, pode passar, amiguinho Ok, pode ir Uau! Minha vez Uau! Uau! Ok, eu vou descer de novo Uau! Uau! É ali? Ok, lá vou eu Uau! 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 Você quer tentar? Uau! Uau! Ok, pode vir Tome cuidado Cuidado Uau, isso aí! Que legal! Venha! Uau, aqui estamos nós! Uh, veja só isso! Sim! Uau, isso aqui fica girando! E nós podemos subir aqui! Uau, é muito alto aqui! Uau! Uau, veja a cor azul! A cor rosa, a cor azul, a cor rosa e a cor azul! Sim! Uau, veja a cor azul! Uau, veja a cor azul! E aí está você! Estou bem aqui! É muito divertido brincar no Giggle Jungle, em Redmond, Washington! Tchauzinho! Hey, so well, Blippi! E hoje estamos no Centro de Ciência do Pacífico, em Seattle, Washington! E isso será muito divertido! Vamos! Veja só isso! Esse lugar é incrível! Agora nós estamos na área das borboletas! Você já viu uma borboleta? Sim! Eu amo borboletas! Elas são tão lindas e coloridas! Você quer imitar uma borboleta comigo? Uou! Veja elas voando! Uou! Tem uma bem aqui! Oi, borboletinha! Uou! Olha só! Uma borboleta acabou de pousar em mim! E sempre que elas pousam em você, você não precisa tocar nela! E ela está sendo muito boazinha! Então basta você ser bonzinho com ela também! Viu? Eu amo borboletas! Porque elas são tão lindas! E algumas usam até camuflagem! Veja, você pode vê-la aqui! Uou! Olha! Esta borboleta usa camuflagem como mecanismo de defesa! Caso haja algum predador, ele não conseguirá vê-la! Hum! Viu só? Ah! Olá! Olá! Certo! Agora eu estou aqui com a Lorraine! E o que você vai nos mostrar? Bom, aqui eu tenho a barata de Madagascar! Eu vou pegá-la pra você! O que eu vou fazer com ela? Você quer segurá-la? Claro! Podemos tentar! Vou pegá-la! Eu vou segurar uma barata de Madagascar! Certo! Deixe as mãos bem firmes! Aí está! Ah! Que legal! Eu gostei dessa baratinha! Ei! Como vai? Ei! Viu só? Veja! Eu estou sendo gentil com ela e ela está sendo gentil comigo! Ei! Como você está? O que você fez hoje? Você gostou da sua comida? Sim! Agora nós vamos encostar em alguns animais! Mas primeiro precisamos lavar as mãos! Para que elas fiquem bem limpinhas! Ok? Acho que já está bom! Vamos lá! Venha! Uh! Veja isso! Uau! Ei! O que temos aqui? Bem! Aqui nós temos algumas anêmonas! Elas são muito amigáveis e um pouco moles! Você pode tocar com um ou dois dedos nas laterais! Mas não é legal apertar bem no meio dela, porque é onde fica a boca! Ah! Legal! Uh! Olha a outra aqui! Aquelas outras são bastante macias! Quero saber como seria tocar estas aqui! Uau! Parece que ela está se fechando um pouco! Blippi, ela pode pensar que você é comida! Uh! 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 Que divertido! Oh! Olha isso aqui! O que é isso? Essa aí é uma estrela do mar! Como é tocar nela? Uau! Um pouco áspera? Sim! Áspera e tem umas pontinhas! Aquelas outras eram bem molinhas, mas esta aqui é bem mais dura! Esses pequenos pontos são do mesmo material das conchas! Então, mesmo que uma estrela do mar não tenha a sua própria concha, é como se ela fosse coberta com várias conchinhas! Uau! Isso é muito legal! Bom, muito obrigado! Foi um prazer! Tchauzinho! Tchau! Uau! Eu encontrei a rainha! Uau! Há muitas abelhas por aqui! Ei, não tenha medo de abelhas! Tudo o que elas estão tentando fazer é produzir um pouco de mel? Sim! Você já comeu mel antes? Sim! É tão gostoso! Uau! Olha isso aqui! Aqui é onde podemos fazer a dança da abelha! Você está pronto pra aprender a dança da abelha? Ah! Eu ensino você! Ok? Aqui no meio... Você mexe assim! Depois você vai para o lado batendo as asinhas! Sim! Porque queremos fazer um pouco de mel! No meio... Mexe, mexe, mexe e depois para o outro lado! Batendo as asinhas! E quando você chegar ao meio de novo, mexe, mexe, mexe e vai para este lado! E você continua fazendo isso até ficar bastante cansado! Certo? Pronto? Mexe, mexe, mexe e... Batendo as asinhas! Mexe, mexe, mexe e... Batendo as asas! Mexe, mexe, mexe e... Batendo as asas! Mexe, mexe, mexe e... Oh! Fiquei cansado! Oh! Isso foi incrível! Bom trabalho! Oh! Agora nós estamos na exposição de animais! Oh! Veja! Hey! Olha só isso! É uma lagosta! Você consegue ver bem ali? Oh! Tem outra aqui! Hey! Como vai? Ha! 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 Oh! E na parte de cima tem alguns peixinhos! Ei, peixinhos! Vocês estão nadando por aí? Sim! Eles estão! Oh! Veja só isso! Alguns gafanhotos gigantes! Oh! Gafanhotos podem saltar muito alto! Eles ficam no mato a maior parte do tempo! É! Em inglês o nome é Grass Hoppers! Porque eles ficam bastante na grama que é Grass e eles pulam! Que é Hop! Vamos ver o que mais há por aqui! Uou! Oh! Olha este lugar! Mais uma área com muitos animais vivos! Uou! Legal! Você viu aqui? Uou! Interessante! Estes são os ratos pelados! Uou! 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 Eles são ratinhos? Mas eles não tem pelos? Uou! Uou! Cabelos? Ou escamas? Uou! Qualquer coisa do tipo! Por isso que eles são chamados de ratos pelados! Uou! Uou! Aqui está um axolote! Veja só isso! Uou! Viu só? Este é um axolote! Uou! Que interessante! Ele parece como uma salamandra misturada com um peixe! Mas o mais legal sobre os axolotes é que se eles perderem um membro como um braço, eles conseguem se regenerar! Uou! Uu! 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 Veja só! Esse cara! Ou garota! Ou... Ou eu nem sei o que é, mas é uma tartaruga! Uu! Uu! Ei! Como você está, tartaruguinha? Você está tendo um bom dia? Está se divertindo? Sim! Você com certeza parece estar se divertindo! Até mais! Uu! Está um pouco escuro aqui, mas tudo bem! Esta é uma iguana verde! Você consegue ver? Uu! Ela está relaxando! Bem tranquila! Haha! Certo! Até mais, iguana! Uu! Veja só isso! Aquele é um dinossauro! Eles não existem mais na natureza, mas costumavam existir! Veja só isso! Ele parece com o Velociraptor! Você quer imitar um Velociraptor comigo? Uu! Um outro dinossauro! Uu! Este dinossauro... Este aqui é o nome dele! É muito grande! Ei! Veja só a cabeça dele! Haha! Ei! Viu? Parece que ele está usando um capacete! Igual quando você e eu andamos de bicicleta... Precisamos usar capacetes! Haha! Legal! Oh! Aqui tem mais dinossauros! Uu! Olha só este aqui! Este é um Triceratops! Você sabe por que ele se chama Triceratops? Sim! Porque ele tem três chifres na cara e na cabeça! Vamos contar! Um... Dois... Dois... Três! Haha! Certo! Até mais Triceratops! Triceratops! E veja o que ele tem na cabeça! Haha! Parece com uma barbatana de tubarão! Haha! Ah! Bobinho! Haha! Uau! Saca só isso! Uau! Esta é uma pegada enorme! Ok! Vamos comparar o meu pé com a pata deste dinossauro! Pronto! O pé dele é muito maior do que o meu! É muito maior ainda do que meus dois pés! Uau! Outro dinossauro! Veja só! Este é um estegossauro! Uau! Você viu aquelas pontas nas costas dele? Aquele é o seu mecanismo de defesa! Uau! Ei, estegossauro! Hahaha! Ah! Tem muitos dinossauros legais aqui! Uau! Este dinossauro dá muito medo! É o rei! Do mundo dos dinossauros! Uau! Eu vou imitar este dinossauro, ok? Você quer imitar comigo? Pronto? Eu adoro imitar dinossauros! Uau! Agora nós vamos fazer o passeio de bicicleta nas alturas! Oh, legal! Venha! Tem que fechar o cinto! Eu preciso dizer algumas coisas antes de você ir, tá? Ok! Basta você pedalar normalmente, você vai sempre em frente e continue pedalando o tempo todo! Ok! E as mãos são opcionais! Uau! As mãos são opcionais? Aqui vou eu! Uau! Você viu aquilo? Você pode pensar que eu vou cair porque o trilho é bem estreito! Mas eu não caí! Porque aquele peso é muito pesado e está bem longe de mim! Aqui vou eu! Uuuu! Haha! Uau! Olha só isso! Interessante! Isso parece um círculo gigante! Haha! E isso na verdade se chama roda de água! É como uma roda onde um ratinho fica correndo! Eu vou fazer a mesma coisa, mas a roda vai pegar a água embaixo e jogar para cima! Pronto? Aqui vou eu! Uau! Você viu aquilo? Foi incrível! Uau! O que é isso? Uau! Este é um canhão de água! A água vem de baixo e sai pela ponta deste... Canhão de água! Uau! Uau! Hahaha! Ok! Veja só! Eu vou girar aquele ali! Isso! Nós conseguimos! Uau! Uau! Ok! Uau! O que é aquilo lá em cima? Você está vendo? Sim! Aquela é a torre de observação Space Needle! Acho que devemos pegar o canhão de água e tentar acertar lá em cima! Aqui vamos nós! Está um dia muito quente! Eu queria dar uma refrescada nela com a água! Mas é muito, muito alto! Vamos ver o que mais temos por aqui! Uau! Isso é muito legal! Uau! Veja só isso! Você pode usar estes jatos de água para jogar água neste cubo! Transparente! Legal! Vamos ver o que mais temos aqui! Uau! Veja isso! Certo! Vamos colocar isso bem aqui! Isso! Viu? A água está fazendo a roda girar! Ok! Vamos ver este outro! Uau! Veja! Os dois círculos estão girando! O vermelho e... O amarelo! Venha! Eu adoro brincar com água! Uau! Ok! Uau! 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 Ok! Olha ali! Venha! Uuuh! Bem-vindo! Pode entrar! Ei! Olha! É uma mini casa na árvore! Aqui vou eu! Oiê! Uau! 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 Veja isso! Tem vários espirais! Para cima, para baixo, esquerda e direita! Aqui vamos nós! Ui! Uau! Uuuhu! Uuuhu! Isso é muito legal! Uau! O quarto do barulho! Vamos! Uau! Aqui você pode fazer o máximo de barulho que você conseguir! Primeiro eu vou gritar bem alto! Uau! 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 Agora vamos usar algumas coisas para fazer barulho! E se tivermos sorte, podemos criar alguma música! Uau! Veja! Tigelas de alumínio! Uau! Eu fui muito bem, hein? Uuuh! Sim! Veja isso! Escute! Ok! Chega de música por enquanto! Vamos voltar para fora! Vamos subir ali! Uau! Aqui nós temos muitas peças coloridas! Sim! Viu? Bem aqui! Certo? Cuidado! Uau! Tem o mais alto aqui! Vamos contar quantos tem! São muitas peças empilhadas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito! Dezoito peças indo ao chão! Uau! Isso foi muito divertido! Ok! Vamos organizar as peças pelas diferentes cores, ok? Ok! Como bagunçamos tudo, precisamos pegar as peças verdes! Colocá-las aqui! Ok! Aqui estão as peças verdes! E agora vamos pegar as... Azuis! E colocá-las bem aqui! Legal! Perfeito! Ei! Olha só! Aqui temos peças marrons! Vamos colocar ela aqui! Ei! Aqui temos uma peça vermelha! Vamos colocá-la lá aqui! Ok! Ei! Tem mais algumas peças azuis! Ah! Olha aquela ali! Que cor é aquela? Sim! Também é marrom! Vamos deixá-la bem aqui! É! E olha essas outras! Que cor é essa? Você sabe que cor é essa? Sim! É a cor amarelo! Vamos colocar elas bem aqui! Ok! Então quando as 18 peças caíram, elas se misturaram em... Uma, duas, três, quatro, cinco cores! E as cores são... Verde... Marrom... Azul... Vermelho... E amarelo! Bom trabalho! Vamos ver o que mais podemos encontrar no Centro de Ciência do Pacífico! Vamos lá! Você gosta de números? Sim! Eu também gosto! E quanto a números grandes? Sim! Saca só! Este é um número grande! 76.383.232! Uau! É um número muito grande! Mas quando eu aperto este botão vermelho... Veja este número! Uau! Ele aumentou um 1! Viu? É um 3! 4, 5, 6, 7, 8, 9! Sempre que apertamos o botão, ele aumenta o número! Então, se você vier ao Centro de Ciência do Pacífico, você pode ver em que número está! Porque eu vou deixar no... 76.383.323! Espere! Não! 324! Haha! Hum... Ei! Eu estou montando este quebra-cabeças da Lua! Ok! Um aqui! Vamos ver! Ei! Tem outro aqui! Hum... Isso! Acho que está certo! Perfeito! Estamos quase terminando! Veja! Sim! Essa é a nossa Lua! Nós vivemos no planeta Terra! E nós temos uma Lua! Que chamamos de... Lua! Uau! Não somos espertos? Ei! Veja só isso! Este... É um planeta! Assim como nós vivemos no planeta Terra! Este é um planeta do nosso Sistema Solar! E este é Saturno! Uau! E o maior planeta do nosso Sistema Solar é... Júpiter! Uau! Ele é muito grande! Veja só aquilo! Venha! Essa é uma cápsula espacial! Cuidado com os degraus! Viu? Esta cápsula é onde os astronautas podem sentar e ir para o espaço! E eles sentem os efeitos da gravidade! E eles apertam todos estes botões! Pronto? Uau! 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 Veja! Agora as luzes estão acesas! Uau! Que divertido! Uau! Eu quase consigo ver o planeta Terra daqui de cima! Uau! Oi, mamãe! Hahaha! Uh! Uau! Uau! Hahaha! Estou brincando! É apenas um espelho! Venha comigo! Eu vou mostrar a você mais coisas divertidas com espelhos! Uh! Veja isso! Uau! Hahaha! Uh! 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 Oiê! Haha! Vamos! Uh! Este é um fazedor de bolhas! Certo! Eu vou puxar para levantar! Bem devagar! Eu vou assoprar agora! Sim! Eu consegui! Você viu aquilo? Foi muito legal! Eu adoro fazer bolhas! Uh! Sabe do que eu gosto também? Puxar esta alavanca gigante! E ver como a distância... Bem aqui... Deixa muito mais fácil! Comparado com... Para levantar este peso... Comparado com... Aqui perto! Olha só! Uh! Huh! Interessante! Certo! Agora... Vamos até a outra ponta! Certo! Agora vamos puxar com uma mão só! Uh! Isso! Você viu aquilo? Veja! Eu levantei! Eu levantei! Uau! Isso é muito interessante! Uau! Ei! Um espelho curvo! Mais um... Ei! Olá! Isso é interessante! Veja! Eu estou de cabeça para baixo! Mas na verdade... Eu estou normal! Olá! Ei! Estou vendo você! Oh! Uau! Hahaha! Legal! Vamos continuar! Esse lugar é tão legal! Ei! O que é isso? É uma bola de praia? O que ela está fazendo aqui? Bola voadora! Veja o poder do ar em movimento! Hum! Interessante! Vamos apertar aqui! Vamos ver o que acontece se eu tampar o buraco por onde está saindo o ar! Uau! Você viu isso? Certo! Agora vamos ver o que acontece se eu mover para lá! Uau! Veja! A bola está bem ali! Certo! Pronto! Uau! He-he! Legal! Isso foi incrível! Ah! Hum! Eu acabei de hidratar o meu corpo com bastante água! Porque o que eu vou mostrar a você agora gasta muita energia! Eu vou mostrar agora a minha pedalada insana! Uhu! Uhu! Isso foi demais! Bem, o vídeo está chegando ao fim! Mas se você quiser ver outros vídeos legais, é só fazer uma busca com o meu nome! Você quer soletrar comigo? B-L-I-P-P-I! B-L-I-P-I! Bom trabalho! Muito obrigado ao Centro de Ciência do Pacífico por nos ajudar com este vídeo! Tchauzinho! Vai ser bem legal! Você vai querer gritar! B-L-I-P-I! B-L-I-P-I! B-L-I-P-I!